Bom dia, novamente aqui comprando produtos de com a FG Variedades, é muito confiável, entrega antes do prazo, entendeu? Tá destinado pra dia 7. Tá duto muito bem na prada. Tá, está também. Não vou tirar do carro, senão vai dar muito trabalho, mas aparentemente está em um ótimo estado. Obrigado, é isso. Olá, queridos e queridas. Mais uma vez estou eu aqui. Esse que vos fala é o Francisco Guedes, cantor do CD Cristo em Primeiro Lugar e anunciante digital, divulgador digital. Sou responsável pela FG Variedades para você, que nada mais é do que uma forma de termos um ganho extra. Conforme eu divulgo os sites, aí você acessando através do meu link, o produto que você viu lá no site não vai ter alteração nenhuma de valor. É o mesmo valor ou até menos. Conforme, se você acessar o meu blog, o FG Variedades para você, você vai ver que logo no começo, acho que a primeira postagem lá no blog, são vários anunciantes que estão dando promoções. Aí você vê lá, até tal dia, até tal dia, até tal dia. Aí você entra lá, são promoções de verdade. Não é coisa que eu criei, que eu inventei. São os próprios anunciantes que estão lançando aquelas promoções. E aí essas promoções, muitas das vezes, elas são exclusivas para nós que somos divulgadores, que é uma forma de nós termos atrativos, entendeu? Então, aí na descrição tem sempre um link, além de outros, um link, está assim. Link 3. Aí tem meu nome, é FG Variedades, acho que é isso que aparece. Por esse, você vai acessar a quase todos os sites que eu anuncio. Porém, se você já tem algo em mente, tipo, você quer algo que vai comprar na Americanas, né? Aí se você for no meu blog, tem banner lá, que você clica e vai para o site. Indo para o site, através daquele clique, o que você comprar lá, naquele momento, eu ganho a comissão. Você não pode voltar depois. Tem sites que tem que ser na hora, no ato, né? A não ser que você coloque no carrinho. Aí não sei até quantos dias que vai valer para mim. Mas se você colocou no carrinho, aí ela fica para mim lá no site como venda colocada. Aí só vai dar aprovada quando você finaliza a compra. Até então, está prometida para mim, entendeu? Mas aí voltando ao assunto a respeito do meu sobrinho. Nesse vídeo que ele fez agora, ele estava apresentando uma TV que foi comprada para a mãe dele. Ele, a mãe e o irmão compraram, né? Não importa quem comprou, o importante é uma conquista. Estão todos felizes. E aí, ele está filmando. E o colega de trabalho está abrindo a caixa e apresentando. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho. O rapaz, ele tem uma expressão, poxa. Então, queridos e queridas, vocês que de repente têm alguma dúvida, eu quero deixar bem claro. Eu não vendo nada. Eu anuncio. Como você vê comerciais na TV, aqueles comerciais, as pessoas pagam para os canais. No meu caso, é diferente. Quanto você ganha para anunciar produtos da Amazon? Eu ganho de acordo com a venda. A Amazon tem produtos que me dão 1%, 2%. Tem produtos que me dão 15%. São poucos, mas tem alguns. Me parece que eu não lembro bem, mas acho que livros. Eu não lembro bem, exatamente. Só olhando lá. Entendeu? Então, o que conta para mim é a quantidade de vendas. Imagine que eu venda 10 produtos de 100 reais em um dia. Aí, nesse 100, eu ganho 2, 3 reais, sei lá. Já é alguma coisa. Aí, você deve me perguntar, mas é só isso que o irmão ganha? Olha, eu, no começo, eu não tinha noção, eu achava que eu ia ganhar bem. Mas não é bem assim. Só ganha bem quando se vende bem. Eu vendi um relógio para uma colega de trabalho. Aí, estava dizendo que a promoção era de 300 e tal por 70 e tal. Eu até fiquei desanimado depois que eu vi que não era verdade. Mas tudo bem. Eu passei o que estava sendo falado para mim, né? Aí, resumo, ela comprou o relógio por 70 e alguma coisa. Aí, quando eu fui ver lá quanto eu tinha ganho, eu tinha ganho 1 real e 45 centavos. Pela venda de 70 e pouco. Aí, eu falei, poxa, só isso? Mas tudo bem. Imagina se eu vivesse 10 relógios por dia, né? E outras e outras coisas que eu fui vendendo e vendo que o ganho é pouco. Mas eu não quero saber, eu quero atender, quero ver você feliz, quero ver todos os meus seguidores felizes e eu feliz. Então, se você está aí precisando de algum produto, caso você não encontrou aí, me pergunte que eu vou te dizer se eu anuncio ou não, tá bom? Então, vamos para o vídeo e presta bem atenção na narrativa aí, na narração do rapaz e do outro que está filmando. O que está filmando é o meu sobrinho e tem outros vídeos que nós vamos colocar no canal aí, tá bom? Eu fico muito feliz com as pessoas que compram e fazem um unboxing, né? Um unboxing. Aí, poxa, é mais materiais para nós, mais ferramentas para nós usarmos aí na divulgação dos nossos trabalhos. Muito obrigado, forte abraço e volta mais vezes aí para conhecer mais do nosso canal. Bom dia. Novamente aqui comprando produtos com a FG Variedade. É muito confiável. Só me queria, antes do prazo, entendeu? Estava estimado para dia 7. Estou muito bem na praga. Estava a fazer. Bom, vou tirar do carro. Será que vai dar muito trabalho, mas... Estava estimado, é um ótimo estado. Obrigado, Luiz. Estava estimado, Luiz. Estava estimado, Luiz. Estava estimado, Luiz. Obrigado.